Olá, pessoas queridas que fazem parte dessa nossa adorável rotina, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou a Marcia e este aqui é o nosso canal Adorável Rotina, sejam todos muito bem-vindos e sim, eu estou aqui nesse ritmo mega louco acelerado, por quê? Porque eu estou trazendo muita novidade, então se tu não é inscrito neste canal, já te inscreve, ativa as notificações para não perder nada, porque eu garanto, vai ter muita coisa bacana nos próximos vídeos. Vamos lá? E nessa vídeo aula de hoje, eu vou te mostrar como fazer um ponto fantasia muito bacana, que é um ponto daqueles que a pessoa olha e diz, caramba, que ponto é esse? Que demais! Ai, que delícia! Que difícil! E nessa vídeo aula eu vou te mostrar que ele é um ponto muito fácil, muito simples de fazer, e é daquele tipo de ponto que o trabalho rende, é super econômico, dá para fazer coisas bem legais, muitas ideias. E na vídeo aula seguinte, na sequência, eu vou te mostrar como fazer um casaco utilizando este mesmo ponto. Então é muito importante que tu preste bem atenção e que tu faça junto comigo a amostra, porque na hora de fazer a receita, o passo a passo do casaco, tu vai ter muita facilidade se tiver a amostrinha já pronta. Vamos lá então para essa vídeo aula, vamos precisar de um novelinho e uma agulha. Pode ser linha, esse ponto ele pode ficar muito bem no barbante, na linha e na lã. Então pega aí um pouquinho de material que tu tem e vamos fazer a nossa amostrinha do ponto trança. Bora lá? Esse aqui é o ponto que nós vamos aprender na vídeo aula de hoje. Eu vou utilizar aqui a mesma lã que eu utilizei para fazer este casaco, que é a lã Paris, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer outro fio da preferência de vocês. Então vamos lá. Antes da gente começar para o passo a passo desse lindo ponto, ponto trança, deixa eu fazer algumas considerações para você. Ele é reversível, ó, pode ser usado dos dois lados. Esse aqui é o lado em que fica o ponto baixo no avesso e esse aqui é o lado do ponto baixo no direito. Vamos montar. Esse ponto ele é múltiplo de 12. Então nós vamos montar uma correntinha com 24 pontos, tá? E deixando um ponto na lateral para a borda e o outro ponto na outra lateral também para a borda. Então vamos fazer aqui uma correntinha de 26 pontos, tá? Eu tô usando essa linha aqui, mas ela não vai interferir na hora do resultado. Então vou fazer aqui uma correntinha com 26 pontos. Gente, se na armostrinha vocês quiserem deixar um pouquinho mais de correntinhas e depois desconsiderar, não tem problema. Mas só lembrem que o ponto ele é múltiplo de 12. Ou seja, ó, para cada correntinha aqui é 6 e 6. E ele forma esse 8 aqui, tá? Então vamos lá. Vamos colocar mais dois para considerar o ponto de borda. A primeira carreira nós vamos fazer ela toda em ponto baixo. Ou seja, faz uma correntinha, tá? E aí vem aqui, ó, deixar um ponto de base sem fazer, vem no próximo e vai trabalhar com um ponto baixo, tá? O ponto baixo é aquele ponto que não precisa dar a laçada. Certo? Então vamos fazer até o final com o ponto baixo. Finalizada a nossa carreira em ponto baixo, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos virar o trabalho. E aí nós vamos deixar 3 espaços aqui, ó, 3 pontos sem fazer. Então nós vamos trabalhar nesses meinhos aqui. Então vamos deixar 1, 2, 3, 3. E vamos trabalhar no quarto espaço, tá? 1, 2, 3, no quarto espaço. Então nós vamos fazer, vamos dar 5 voltas, 5 laçadas na agulha. 1, 1, 2, 3, 4 e 5. E viemos aqui neste quarto espaço. E vamos trabalhar. Tira 2 pontos, tira 2 pontos. Tira 2 pontos, tira 2, 2 e 2. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 voltas na agulha e viemos aqui no próximo espaço aqui de base. 2, tiramos 2 e vamos tirando, ó, 2, 2, 2 e 2. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Viemos no próximo espaço da base aqui. E introduzimos a agulha e vamos tirando de 2 em 2, ó. Tira 2, tira 2, 2, 2, 2 e 2. E aí nós vamos ficar com 3 pontos alongados. Mais uma vez nós vamos dar 5 voltas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos segurar aqui a nossa linha e nós vamos voltar aqui nesses 3 pontos primeiros que nós deixamos sem fazer. E aí nós vamos vir aqui, ó, pela frente do ponto, ó. Vamos introduzir aqui. Vem com a linha também pela frente, tá? Ó, e tira 2 aqui. E vamos fazer novamente. 2, 2, 2, 2, 2 aqui. E 2, tá? Ó, então fizemos ele pela frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos segurar de novo, ó, vindo com a linha também, tá? Ó, a linha vem junto pra frente. E aí, ó, nós vamos laçar pela frente aqui, ó. E 2, 2, 2, 2, tá? E 2. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vamos fazer aqui no terceiro espaço que nós deixamos sem fazer. Vamos fazer mais um ponto alto alongado. 2, ó, 2, ó, 2, pronto. Ó, então nós temos 3 pontos passando por trás, 3 passando por cima. E novamente nós vamos contar. Ó, aí aqui, vamos deixar 1, 2, 3 sem fazer e vamos trabalhar no quarto ponto. Então, vamos laçar mais 5 vezes. 2, 3, 4, 5. E viemos aqui e vamos fazer o ponto. 2, 2, ó. E vai tirando de 2 em 2. E vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos de novo, tirando de 2 em 2. Até restar 1. E de novo. Ó, então vemos aqui no, ó, 1, 2, 3. Esse aqui é o quarto, ó, esse aqui é o quarto espaço, o quinto e o sexto. 1, 2, 2, 2, 2, restou 1, ok? Agora, nós vamos fazer com que o nosso ponto se encontre com essa base aqui. Então, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E vamos pegar, ó, por trás, tá? A gente vem com... E vamos aqui naqueles 3 pontos. Lembram que nós deixamos sem fazer? A gente vai pegar o primeiro, vamos segurar aqui e vamos trabalhar o ponto. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E de novo. 3, 4, 5 voltinhas. E aí, vamos vir aqui no outro pontinho, no segundo, que nós deixamos sem fazer. E vamos fazer 2, 2, 2, tá? Último. E vamos de novo. 2, 3, 4, 5. E vem aqui e vamos fazer o terceiro ponto que nós deixamos por fazer. Aqui. Pronto. Ó. E aí, ó, vocês vejam que já começa a se formar. E vai ser sempre assim. Vai fazer um pela frente, outro por trás. E vamos de novo aqui a mesma coisa, ó. Vamos deixar 1, 2, 3 pontos sem fazer e vamos fazer no quarto. Então, já temos uma laçada. 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, vem no quarto ponto. E da mesma forma, tira 2, 2, 2, 2, ficou 1. 1, 2, 3, 4, 5. Viemos aqui no quinto espaço, ó. 2, 2, 2, e vem fazendo. E vamos de novo. Nossa, essa luzinha aqui, a novelada dela não tá colaborando. 1, 2, 3, 4, 5. Viemos aqui no sexto ponto de base, ó. E vamos tirar 2, 2, 2, 2, 2, e 2. Vocês lembram que nós começamos, ó, fizemos pela frente, por trás. Então, agora nós vamos repetir pela frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos segurar a nossa lã aqui, ó. E viemos aqui pra poder passar pela frente. 2, 2, 2, 1. E de novo, vamos dar 5 voltas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui no segundo ponto sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E viemos aqui no outro e entrelaçamos. Ó. Estão vendo? E vamos aqui de novo, mesma coisa, tá? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, vamos no quarto ponto. E vamos fazer o ponto alto alongado. Ó. 2, 3, 4, 5. Viemos aqui no quinto ponto. E vamos fazer outro ponto alongado. De novo. É muito importante que vocês façam essa receita, tá, gente? A amostra. Ela vai ser fundamental, não só pra que vocês possam treinar o ponto, como também na hora de fazer os trabalhos, vocês saberem exatamente a quantidade de pontos e a medida. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês lembram que a última trespassada que nós fizemos foi pela frente. Então, a próxima vai ser por trás. E vamos de novo. Mais outro ponto alongado. Aqui é aí com calma mesmo, que vocês vão ver que depois na metade do casaco vocês já estão mandando super bem. 3, 4, 5. E vamos aqui atrás. Ó. E aí, pra finalizar, nós vamos fazer um ponto de borda. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Tá? É importante esse ponto, porque senão não vai dar certo. Prontinho. Tá? Então, olha aqui o tamanho que rende cada carreira. Agora, a próxima carreira, ela vai ser toda em ponto baixo. Então, já vamos fazer uma correntinha. E vamos acompanhando o ponto aqui, fazendo ele todo em pontinho baixo. Tá? Então, aqui é bem fácil, ó. Ponto baixo. Tem que fechar, vai fechar direitinho a quantidade de ponto. Tá bom? Então, vamos fazer até o finalzinho em pontinho baixo. Tá? Então, terminamos a carreira aqui. E aí, nós vamos fazer... Essa aqui é a nossa terceira carreira. Agora, vamos pra quarta carreira. Então, por isso que eu disse pra vocês que é um ponto que ele rende muito. Ó, e aqui é aquela correntinha. Tem que fazer também. Então, vamos lá. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, já fizemos as 6 correntinhas, que equivale ao nosso ponto de borda. Vocês lembram que na primeira vez que nós fizemos o transpasse, nós fizemos pela frente. Agora, nós vamos repetir. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos contar 1, 2, 3 e vamos trabalhar aqui no quarto ponto. Sempre isso aqui não vai mudar, tá? Ó, vamos fazer o ponto alto alongado. E vamos de novo fazer o terceiro ponto alto alongado. Segundo. Tá? E de novo. 1, 2, 3, 4, 5. O que vai mudar, gente, é sempre se vocês vão entrelaçar pela frente, trespassar pela frente ou pelas costas. Vocês lembram que nessa carreira aqui, a gente fez pela frente, né? Pois então, agora, nós vamos começar por trás. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, nós vamos vir aqui, passando por trás e viemos no ponto aqui. 2. E vamos fazer o ponto alto alongado. E de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos de novo aqui por trás, ó. No segundo ponto que nós deixamos sem fazer. Tá vendo ali? E aí, pega aqui por trás. 2. 2, 2, 2, 2 e 2. Ó, então, já fizemos dois pontos aqui atrás. E ainda falta mais um. 2, 3, 4, 5. Então, vamos aqui por trás, ó. E vamos fazer o terceiro ponto alongado por trás do ponto. E aqui já formou um 8. E vamos agora de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, vamos deixar. 1, 2, 3. E vamos pro quarto espaço. E vamos fazer o ponto alongado. Ó, e vamos outro ponto alongado. Do lado deste que nós fizemos. Dessa forma aqui. E vamos de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 2, 2. Ok? Então, vocês lembram que fizemos ele por trás. Agora, nós vamos fazer ele pela frente pra coincidir com este aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui, ó. Trazendo a linha junto pra poder laçar. Ó. 2. E vamos fazer o ponto alongado. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Seguramos de novo, ó. Trazemos tudo pra frente. 2. E de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E viemos aqui pra fazer o terceiro ponto alongado do transpasse. Da nossa trança. Ok? Ó. Percebem que já tá formando? Então, vamos de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3. Viemos no quarto ponto. Vamos fazer três pontos altos alongados na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Três pontos alongados na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E aí, lembram? Fizemos pela frente e vamos fazer por trás do ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um. Fechou. Três. Ok? Ó. O importante é vocês entenderem qual é a lógica do ponto. E vamos de novo. Cinco pontos. Uma sequência de três pontos alongados. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, fizemos aqui. Agora, nós vamos... Lembram que fizemos este aqui passando por trás? Então, agora, vamos fazer ele passando pela frente. Lembrando que tem que trazer a linha junto. Ó. Dessa forma aqui. E aí, agora, vamos fazer o ponto de borda. 1, 2, 3, 4, 5. O pontinho de borda. Agora, vamos de novo. Eu acabei de fazer um ponto baixo. Tá? Então, vamos fazer esta carreira aqui de ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. Eu fiz essa amostra aqui. Como que a gente trabalha com amostra? O momento que eu fiz essa amostra aqui, eu sei que ela tem 24 pontos mais um ponto de borda de cada lado. Eu tenho aqui 26 correntinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir, ó. Eu sei que a minha amostra, ó. É, não é bom esticar, ó. A minha amostra, ela tem 18 centímetros, tá? Porque eu posso desconsiderar o pontinho de borda. E isso aqui, gente, vai facilitar. Porque vocês sabem que, pra montar o casaco, ou qualquer peça que vocês precisem fazer, vocês precisam coincidir a quantidade de motivos. Então, por exemplo, se a minha peça, ela tem 90 centímetros, eu vou pegar 90 centímetros e vou dividir por 18 centímetros. E aí, eu vou saber quantos motivos eu vou precisar. Porque eu sei que, em 18 centímetros, eu tenho 4 motivos, certo? Tem uma amostra que eu fiz um pouco maior, ó. Com 1, 2, 3, 4 motivos completos. Então, cada conjuntinho de 12 é um motivo, tá? Então, assim, aqui, por exemplo, ó. Isso aqui equivaleria a uma manga. Ó, aqui, podem ver, dá 34 centímetros. Então, é assim que vocês vão conseguir montar o trabalho de vocês, através, a partir da amostra, certo? Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem o seu gostei. Não esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações e compartilhar com as amigas, pra que mais pessoas tenham acesso ao canal Adorável Rotina. Um beijo e já segue na sequência que vai ter o vídeo, onde eu mostro como fazer uma peça utilizando este ponto aqui. Uma peça de vestuário de chiquérrima. Tá bom? Beijão! Te vejo no próximo vídeo, que tá vindo na sequência.